99 mano Morreu agora jogar no mestre pãozinho não tem aula de óbvio mesmo oito noventa e nove espero que seja cara eu tentei correr velho o que é meu hein porra pão eu caio um nec no meu time com o 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 depois que eu acordar ela fala que era trollar a gente tava gravando e mas se não for aí eu desmai de novo e aí eu vendo o pc ali vai vendo tudo o o o o o caralho até aqui vagabundo banga né cara vagabundo não sabe fazer granada perto o 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